E aí E aí E aí E aí E aí Está começando mais um bike blog rapaziada daquele jeito E mano, o Kidauzão está vivendo Só os corredores que é embaçado De fazer os corredores, hein, mano Os corredores, rapaziada É difícil Porque o guidão é muito grande, tá ligado? Mas fora isso, mano, tá vivendo o guidão, rapaziada Deixa o likezão, segue no Instagram Primeiro link na descrição Vamos dar uma brincada aí de neve, né Aí não vai, aí não vai Então vamos lá Nossa, sim, você me mata Como que vamos, né, filho? Vai que blog, daquele jeito Só um sarvinho Tá gravando? Tá gravando? Não aperta o play, rapaziada Comenta aí o que vocês acharam do guidãozão Ficou top? Ficou ou não? Mano, a maioria dos moleques lá no Instagram não gostou do guidão, mano Mas tá suave Fic 8274 Rapaziada, eu tô subindo aqui, mano Vou contar o bagulho que aconteceu ontem pra vocês, mano Tá eu dando um chatzão noturno no centro Ia levar a GoPro, mas não levei Beleza Descendo o coreto, mandei um grauzinho Chegou lá embaixo Quem tá lá virado na rua? Logo a piatura, rapaziada Os caras colocaram o pé Pra tentar derrubar nós Só que não deu certo Aí Colocou o pé, abaixei o grau Tirei Ergui de novo Tirei do policial Tirei, mandei o grau de novo E dei nossos quebrão Toma Ih, mano Marcha 244 não é crime, rapaziada Se for Sou criminoso da sua Ó, tu esquece Tamo junto Ó, as manhã Vambora Então os grauzinho E o boné Mas colocou na pochetezinha aqui, ó Guidãozão, tá, mano? Tamo treinando os graus ainda Mão no chão Já mandei Acho que dois E de lado Nós estamos treinando ainda, ó Nossa senhora Os mano lá Dando os graus Manda Tá gravando? Tá gravando? Então grava lá Me mamando Boa E aí, João? Dá uma de seguir então, João? Perguntei na moral Acho que tá doando Ah, não, tá doando Alguém Para, Pedro Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Só treinando aqui volta Tchau, 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 tchau Vamos lá. 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 Tem que dar agora. Vamos lá. Vamos lá. Mano. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.